E aí galera, beleza? Então eu sou o Thiago e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal do Murilo aqui, né? Que ele pediu para me fazer aqui. Então galera, é o seguinte, como é o carro que não está um carro de muita aparência, né? Que não é um carro modelo aí, para dizer assim, né? Que não está um carro em bom estado para a gente estar demonstrando assim muita beleza. Eu vou estar explicando um pouco aí sobre as características aí do Uno SX, né? Não se engane, não é o Milie SX e sim o SX mesmo, que significa esporte experimental, né? Então é o seguinte, vou estar passando aqui as características do Uno SX e mostrando o meu carro aqui, enquanto isso. Então galera, é o seguinte, o Uno SX ele foi criado em 85, né? O manual que eu tenho foi de 85, alguns o macro foi de 84, mas o meu antes tem de esquerda, nós temos as 3 versões, né? Que é 8585, 8586 e 8686, né? Então galera, o Uno SX ele foi o primeiro Uno esportivo, né? Criado aqui no Brasil, aqui, né? Naquela época tinha o Uno S, o CS e aí criaram o SX que seria o modelo esportivo. O S era o modelo simples, o CS o completo e o SX que era o modelo esportivo, né? Então galera, o que o SX tinha diferente aqui, né? Eu vou estar explicando um pouco da parte externa dele, né? E depois da parte interna. O Uno SX a gente pode dizer também que ele foi, pode se dizer assim, né? Peço desculpa aí se alguém achar que eu paro, eu falei que eu acabei de falar uma coisa a mais aqui, mas é o seguinte, pode dizer que ele pode ser um protótipo aí do 1.5R ou 1.5R foi a perfeição aí, né? Então galera, a parte externa dele era totalmente igual aos demais, tá? Ele não tinha muitas características externas, apenas esse acabamento aqui que a gente tinha, né? Que é um cabo de plástico aqui, tinha nas ruas dianteiras e nas ruas traseiras, né? E a gente tinha também uma das características dele, era essa parte aqui, né? Que era toda, a maioria deles vinha grafite, né? Essa parte aqui. E a gente tinha na frente, né? Os faróis de milha, né? Que seria igual ao do 1.5R, só que no meu já foi trocado, que tem esse redondinho aí, né? E a frente, seria a frente alta com os faróis maiores assim, semelhantes às do Chevette, pra você entender melhor. E agora ele tá com essa frente baixa aí que o fogão trocou, né? E eu já peguei ele assim. E também não pretendo passar de volta pra frente alta, né? Então galera, é... Essa parte externa era totalmente igual aos demais, tanto o UNO-S quanto o CS. Não tinha nada que você chegasse, olhasse assim e falasse, nossa, é um UNO-SX. Apenas, quem tinha pra dizer que era um UNO-SX, era a tarjetinha aqui atrás escrito UNO-SX, né? Igual aos demais. Essa capota preta também não foi ideia minha, mas alguém pintou. E também isso foi algo que foi adquirido no 1.5R, pra dar aquela cara de esportivo pra ele, né? E ele ser diferente dos demais, né? Pelo fato de que o SX era muito semelhante, né? E não tinha muita característica, sim. Porque se o cara estivesse num ônibus e passasse o UNO-SX, ele nunca ia saber que é um SX, pelo fato de não ter nada por fora que demonstrasse ser um SX. Já o 1.5R ele tinha, porque ele tinha as características, né? Tinha aquelas faixas aqui embaixo, tinha a capota preta. Então provavelmente se o cara estivesse dormindo, antes ele dava uma piscada assim, ele podia ver um UNO-SX e falar, nossa, aquele é um SX. Ou, um 1.5R. Se fosse um SX, ele nunca ia dar notícia, né? Então, graças às características externa, vou mostrar agora o interior dele, né? As características internas dele. Depois a gente mostra o motor dele aí, beleza? Então, galera, vou mostrar aqui o interior aqui do meu UNO-SX. Muitas coisas já são originais dele aqui, né? Então, dá pra mostrar algumas características dele aqui. Então, galera, aqui os bancos, né? Esse estofamento aqui, o forro de porta aqui, seria também igual aos demais, né? Num pano, talvez um pano mais bem feito, mas não seriam de cor. Então, aqui, o console da porta aqui seria esse modelo mesmo, o original dele, né? Que é bem semelhante com o 1.5R. Como eu falei, eu vou estar comprando com o 1.5R pelo fato de que é mais fácil que vocês tenham visto já o 1.5R, já passado perto de 1.5R aqui no UNO-SX. Então, provavelmente, é mais fácil que vocês tenham já visto isso no 1.5R, né? Como eu falei, 1.5R foi o aperfeiçoamento do UNO-SX. Então, o volante aqui é esse mesmo, original, né? Quatro raios, a diferença aqui do 1.5R seria uma tarjeta aqui, né? Os consoles aqui, que a gente tem um completo, né? Com todas as funções, tanto pra farol alto, farol baixo, ou piscadinha no farol aqui alto, né? Do outro lado também, a gente tem o limpador de vidro dianteiro, o limpador de vidro traseiro, jogamento de algo pra um lado e pro outro, né? Dianteiro e traseiro, na realidade, né? Então, aqui, né? Falando mais aqui do painel dele aqui. O painel de instrumento, a gente tem um painel de instrumento bem completo, né? Ele até ganhou uma nota bem alta nisso na época, quando foi comparado isso, né? Nas revistas de carros esportivos, coisa assim, né? Pelo fato de ter um painel bem completo, né? Com medidor de combustível, sem com medidor de temperatura e o medidor de pressão de óleo, né? Que é o manômetro, né? Então, a gente tem aqui também um velocímetro, que o correto dele, original, seria até 220. E a gente teria 200 e 220, ou em vermelho ou em naranja. Aqui as partes das luzes, né? Que tá faltando a luzinha aqui do milha, né? E o contagio dele, né? E os ponteiros sempre vinham alaranjados. Os três aqui debaixo não tão alaranjados, pelo fato de eu ter trocado. Mas os daqui ainda manteram os originais, né? Só trocaram mesmo, assim, o relógio. Pode ser o relógio que o cara se estragou, alguma coisa. O antigo do ano trocou, não sei, né? Mas, então, aqui a parte interna é bem semelhante com os demais, um. Tá? Não muda muita coisa. E aqui, os para-sóis. A gente tinha esses para-sóis que abria pra lá, né? O meu tal do milho, né? Que você pode ver que tá o do antigo aqui ainda, o original dele. Seria isso. O relógio de teto. É esse aqui com relógio, né? E a gente tem a luzinha aqui, paciente por aqui. E o retrovisorzinho, né? Então, a gente... As características dele é mais ou menos isso. A gente tinha esse console, nos demais não tinha esse console, né? Porque os demais, né? Não vinha, vinha aqui aberto, aqui pra lá e pra cá. Daí a gente tem esse console. E até a gente tem esse cinzeirinho, né? E isso poderia vir, sim, algum outro modelo, né? Então, é isso aí, galera. A parte interna dele é mais ou menos isso. Não tem muito o que dizer. Também pro vídeo não ficar muito longo também. Porque senão não vai dar muito certo aqui, né? O meu tem costume de postar uns vídeos mais curtos. E eu acho que o meu outro ficou bem mais longo do que os demais. Então, galera, só pra finalizar a parte interna, tem um painel do UNSX, do prêmio CSL, que ele vinha completo aqui com essa parte aqui no tal conta giro, né? Ele vinha com um computadorzinho, pode-se dizer, né? Que é o computador que marcava aqui, né? Que a gente tinha um reloginho aqui. Tinha os negócios escritos aqui, né? Quilhamos gasto por litro, quilhamos rodado, a média não sei o que, média de consumo, não sei o que lá. Então, cada luzinha acendendo e aí mostrando um reloginho, uma média, né? De cada coisa ali, ou o que foi a hora, o nome, alguma coisa tipo assim, que a gente tinha aqui no meio aqui. Aquele painel, ele dava um valor a mais pro carro, e sem contar a manutenção. Então, a maioria vinha sempre com o tagiro, pelo fato de ser um pouco mais em conta. Então, a pessoa acabava comprando com o tagiro do que com aquele painel. Mas era um painel bem elaborado pela época. Eu vou estar deixando a foto aqui no canto do vídeo aqui, né? A foto do painel, e depois eu vou abrir ela pra vocês verem aí, pra vocês terem uma analisada no painel aí, né? E eu já pensei em colocar um painel daquele no meu Uno, mas é ruim porque eu tenho que ir com a mão sensores e tudo. E é bem difícil encontrar todos os sensores e colocar lá, porque ele vai medir quilômetros rodado, quilômetros gasto por litro, média de consumo, média não sei o que lá. É muita coisa pra colocar, né? Tem que arrumar outro chicote e tudo, então. Então, eu preferi também manter também o contagiro aqui, não aumentar, não melhorar aqui por aqui lá, porque também é bem difícil encontrar um painel daquele, beleza? Então, galera, aqui tá o motor aqui do meu SX, tá? A característica dele aqui que a gente tinha era uma dessas coisas, era essa tampa, tá? Não é essa daqui, é a esquerda 1.5S, pode ver aqui a entrada de uma espira diferente, então seria por aqui. A original dele seria essa, tá? Como eu só não botei essa original porque eu não tenho a tampa daqui, essa tampa aqui é um fundo de gaveta que eu cortei e coloquei, porque a tampa daqui não veio, veio uma tampinha de plástico, então quando eu comprei ele veio assim. Mas então, galera, o Uno SX ele tinha nada mais ou menos que o motor Fiasa, 1.300, o mesmo acus, não mudava nada, eram os seus parafusos que apertam o cabeçote, que eram um pouco mais grosso, é os normais que você pode ver hoje no Uno 1000, no Uno 1500, né? A partir do Uno 9, todos começaram a usar aqueles parafusos. Mas então, galera, ele só tinha de fato um carburador, né, que era maior, né, que era um carburador Weber, com a C60, com venturas 20 no primeiro estágio, 22 no segundo estágio. E isso levava esse motorzinho a 70 cavalos, tá? O Uno SX ele saia um pouco de linha, 86, e partiu para o 1.5R, pelo fato de que o motor era muito fraco para competir com os demais, pelo fato de que o 1.5R, o Squares R3 tinha um motor 1.6, né, e ele, né, que o Squares R3 era o mais fraco, os demais, o Gol, os outros eram 1.8, 2.0 lá, e ele tinha um motor 1.300, ele era o mais fraco da categoria. E aí até a própria revista 4 Rodas, todas as coisas assim, foram falando, né, e opinaram para colocar o motor do prêmio no SX, né, e aí foi o que fizeram, botaram o motor do prêmio no SX, mas bem alimentado, e fizeram o saído de 70 cavalos que tinha no prêmio, para 82, e depois acho que um 86, né, que foi o 1.5R, que tinha um motor mais, né, mais preparado para isso, né, então galera, mas, aqui as características, que é bem essa, né, quem gostou, deixa um like aí, no canal aí, né, se inscreva também aí, no canal do Murilo aí, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, comenta nos comentários aí, tá, que eu vou estar respondendo também aí, né, e se caso você precisar, querer um vídeo melhor, para explicação, alguma coisa tipo assim, sobre o SX, vocês podem, né, comentar aí nos comentários, que eu faço um vídeo, ou posto no meu canal, ou no do Murilo, né, conforme a preferência, que vocês pedirem aí, beleza, então galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, e até a próxima aí, falou! Não tenho o melhor carro, mas tenho o melhor beijo, ela disse, ter carro zero, e no bolso não tem dinheiro, é tolice, sábado à tarde, vou fazer o recreio na kit, e quem quiser colar com a gente, é o seguinte, quer andar de carro, quer andar de carro,